Pessoal, aí o carro agora vai levar lá pra cima, pessoal, pra ir pra cima, tem aquelas caixas lá de cima, aí ele vai levar pra despejar lá em cima, tá vendo? Prefeitura de Xandante, pessoal, Prefeito Diogo Alixane, fazendo aqui uma obra de 10 quilômetros de caçamento, pessoal, aqui tá na subida da minha casa, pessoal, olha aí, pessoal, tá na subida da minha casa Aí, falta coisa pouca, pessoal, pra ele chegar em cima, é, pessoal, aí logo, logo eu vou passar aqui em cima do caçamento, pessoal, de frente da minha casa É muita mordomia, né, pessoal, só o Diogo Alixane, pessoal, é uma fera, Prefeito de Xandante, pessoal, é, ali se chama uma fera Olha, pessoal, vai descerar naquela caixa ali, ó, olha aí, pessoal, olha aí, pessoal, eles só vão encher aquelas duas de lá, pessoal, somente, ó, que já tá, aqui já tá completo Olha aí, pessoal, isso é a Prefeitura de Xandante, pessoal, Prefeito Diogo Alixane, pessoal, girando na gota aqui, olha, pessoal, que eles fizeram o meu fi ontem Aí, amanhã é que eles vêm tirar as caixas aqui pra fazer mais Tá vendo, ó Vamos ver essa daqui, pessoal Aqui é bonzinho, que é pertinho, pessoal, é no baixinho, é retado Aqui é uma maravilha E as caixas d'água pra ele fazer O meu fio O meu fio, ele vem amanhã, pessoal Hoje é quinta-feira Aí, Xandante, como se fosse amanhã, vinha fazer Aí, ele botou a outra caixa lá em cima Hoje, ele não vem, não, porque tem que tirar essa daqui, amanhã, lá de manhã Amanhã de manhã Foi feito ontem Aí, ele faz em um dia No outro, não tira Quando é no outro, é que ele estira Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? É, não tem boquinha, não, pessoal Deixa eu ver Um instantinho, hein Esses dois palitos Tá tudo cheio Aí, pessoal, ele pode ir pra daqui a boia, pessoal Pode ir pra daqui a boia Pessoal Essa daqui já tá cheia Agora vai encher aquela de lá Vamos encher aquela de lá, pessoal Vamos levar pra lá, parceiro Vamos lá, né, pessoal Vamos lá, né, pessoal Vamos ver encher a outra agora, pessoal Olha aí É, pessoal Aqui não tem boquinha, não, pessoal Aqui eu vejo É, pessoal Aqui é na valsa, pessoal Aqui é na valsa Aqui são desenrolados O fininho da água Aqui são virados na gorda, pessoal Aí são topadas É, é Prefeitura de Xangando, pessoal Prefeito Diogo Alexandre Putando água aqui, pessoal Tá Vamos lá, pessoal Olha, pessoal Parece que só falta essa caixa agora, pronto O Jean disse que só vem amanhã Olha aí, pessoal Aqui é boa, pessoal Tá vendo, ó Valeu, pessoal Obrigado, pessoal Depois eu mando uma vídeo pra vocês Obrigado, pessoal Tchau